A CIDADE NO BRASIL Quem é você e o que faz aqui? Vá embora e me deixe em paz. As pessoas falam que é só trazer esses troços que o senhor conta sobre as árvores. Quer saber sobre as árvores e o que aconteceu com elas? Tudo começou há muito, muito tempo. Não dá pra gente começar com menos tempo? Tudo começou há muito, mas muito tempo. Uau! Tá legal? Mas vamos nós? É hora de mudar o mundo. Mal sabia eu que tinha invocado uma criatula mística, tão antiga quanto o próprio tempo. O lendário e ligeiramente irritante. Lorax. Aí! Foi você que cortou essa árvore? O que é aquilo? Foi. Acho que foi ele. O Lorax. Em busca da trúfula perdida. Eu quero ouvir o final da história. Volta amanhã. E não deixa a bota te pegar na saída. A bota? Oi! 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 Oi!